Olá amigos, olá galera, estamos de novo aqui no Blitz Nações, que é um programa de sábado do Nações da Bola e aqui na Blitz a gente fala apenas sobre as principais notícias da semana, principais notícias das últimas horas e queremos pedir pra você que se inscreva no nosso canal, compartilhe e também curta e interaja com a gente faça seus comentários que é muito importante pra gente, tá bom? Vamos começar então com a Liga dos Campeões, saiu a tabela e só tem jogão jogo pra gente ficar de camarote em casa assistindo porque os grandes jogadores do futebol mundial estarão presentes na nossa telinha e nós aqui no Brasil só de boa assistindo Messi, Cristiano Ronaldo, De Bruyne e tantos outros astros do futebol mundial. Os jogos, Barcelona e Roma, né? Eu acredito que o Barcelona passe, né? O Barcelona hoje faz uma grande campanha na Liga Espanhola e a Roma deve estar em terceiro lugar no campeonato italiano, está atrás de Inter e Nápoles, mas o Barcelona, pelo histórico, por ter Messi principalmente numa grande fase, deve passar. Sevilha e Bayern, o Sevilha é a grande surpresa dessas quartas de final, mas eu vou no Bayern, vou insistir no Bayern, não vou fugir muito daquela lógica, principalmente pelo fato do Bayern estar jogando a segunda partida em casa e o Bayern é um time que tem muita camisa, tem grandes jogadores, com todo o respeito ao Sevilha, vai dar Bayern no meu entendimento. Juventus e Real Madrid é a reedição da final da Liga dos Campeões do ano passado, Juventus, como a gente diz, né? No dia a dia, tá por aqui com o Real Madrid, vai tentar dessa vez vencer esse gigante europeu que tem Cristiano Ronaldo, Casemiro e tantos outros craques, Benzema, mas de novo, esse fato do Real jogar a segunda em casa, eu acredito que o Real passe, mas vai ser um jogaço de bola e o Juventus vai querer a todo custo devolver a derrota da final da Champions, que foi 4x1, goleada, inesperada pelo placar, mas não inesperada pela vitória do Real, mas a Juventus, a Juve, né? A Vecchia Senhora, vai estar de toda forma querendo se vingar daquela derrota da final da Champions. E por último, teremos Manchester City e Liverpool, clássico inglês, lembrando que o Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, é um dos poucos treinadores que sabe jogar contra os times do Guardiola, foi assim na Alemanha, está sendo assim também na Premier League, né? Na Liga Inglesa, e levando também em consideração que a única derrota do City na Liga Inglesa foi justamente para o Liverpool por 4x3, num jogaço de bola, e o Liverpool vai dar muito trabalho para o City, que inicialmente pode ser apontado como favorito, mas aquele negócio que serve aqui no Brasil, serve lá também, clássico é clássico. O momento do City é sensacional, é o clube que tem o maior aproveitamento no futebol europeu, diria até no futebol mundial, porque pode ter uma liga pequena que tem algum clube com mais de 90%, mas hoje o City tem 90% de aproveitamento, o que não é qualquer coisa não, porque a Liga Inglesa tem aí 5 ou 6 times que podem perfeitamente serem campeões, e o City está na frente com 90% numa liga que tem Arsenal, Chelsea, United, Liverpool, até o Leicester, que foi campeão aí há dois anos atrás, a gente tem que colocar nessa lista por ter sido campeão, e eu posso ter esquecido algum time lá da Inglaterra, mas esses times que eu citei podem sim ser campeões, e o City prova que não é uma liga qualquer, uma liga de dois times não, o City está fazendo uma grande campanha numa liga muito forte, numa liga espetacular, ok? Vamos partir agora para a Liga Europa, Liga Europa que é uma espécie de segunda divisão da Champions League, os caras não devem gostar muito disso não, de falar que é a segunda divisão, mas também temos bons times lá, e os jogos que sobraram, os oito times que sobraram, vão compor esses jogos, Leipzig vs. Olympique de Marseille, Arsenal vs. CSKA, o grande Arsenal, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal, e Lazio vs. Salzburg, então ali a gente percebe que o Arsenal e o Atlético de Madrid são os times de camisa com mais chances de serem campeões, mas agora que sobraram os oito, qualquer um ali está credenciado a lutar por esse caneco, e sempre bom lembrar, e você sabe, que o campeão da Liga dos Campeões enfrenta o campeão da Liga Europa na Supercopa Europeia, então é muito valorizado, todo mundo também quer ganhar a Liga Europa para jogar contra o campeão da Liga dos Campeões, onde jogam somente os gigantes do futebol mundial, então vamos aguardar, agora é só cachorro grande, certo? Vamos partir agora, aqui para o nosso ambiente, o ambiente brasileiro, onde os estaduais começam a chegar nas suas fases decisivas, e teremos grandes jogos no Brasil. Eu vou aqui falar do campeonato baiano, isso, campeonato baiano, que terá, já nas semifinais, Juazeirense versus Bahia, e o Bahia de Feira contra o Vitória. Desses dois jogos, sairão os finalistas do campeonato baiano. Portanto, Bahia e Vitória estão lá, e logicamente teremos grandes públicos, grandes jogos, e é sempre bom ver um Bavi, não estou dizendo que eles já venceram, e que já estão na final, mas um Bavi geralmente é casa cheia, é um jogo de rivalidade, vimos o que aconteceu no último Bavi, muita confusão, a gente é contra isso, mas é um clássico onde sempre tem casa cheia, sempre dá grandes jogos. Partindo para o campeonato gaúcho, teremos quatro jogos, mas é claro, vamos destacar novamente o Grenal, Grêmio Internacional. Vão se enfrentar, um vai tirar o outro do campeonato, vai ser uma alegria, quase uma conquista de título para quem ficar, porque o outro estará fora. Então, tudo isso aconteceu, porque o Inter foi terceiro lugar, e o Grêmio sexto. Então, na combinação, eles se cruzam. Já haviam se enfrentado na última rodada do turno, onde o Grêmio venceu, e agora, devido à classificação de ambos, terceiro e sexto, vão se enfrentar, e um vai dizer adeus, o outro continua, vai comemorar como se fosse um título, mas prosseguirá no campeonato, nas outras fases. Enquanto aquele que perder, vai dizer adeus, e logicamente, um Grenal derrotado, geralmente, gera crise. Vamos aguardar. É jogo sempre bom, legal de assistir, e volto a repetir. na minha visão, é o maior clássico do Brasil, ou a maior rivalidade do Brasil, com respeito aos demais clássicos, de vários estados do Brasil. Vamos agora para o Rio de Janeiro, onde também, hoje e amanhã, serão realizadas as últimas rodadas da Taça Rio, serão definidos os finalistas, ou os semifinalistas, e os principais jogos dos grandes, teremos o Cabo Friense contra o Fluminense, Flamengo versus Portuguesa, e Botafogo e Vasco. Eu citei Flamengo e Portuguesa, porque a Portuguesa é um dos pequenos, que pode tirar um grande. Então, o Botafogo e Vasco, lutam, ou torcem pelo Flamengo, porque a Portuguesa, em vencendo o Flamengo, pode tirar um gigante do Rio. Então, a lógica diz que os quatro estarão, fazendo essa semifinal da Taça Rio. Mas, a gente está acostumado que nos últimos anos, sempre tem um pequeno que aparece, que disputa a final, que acaba surpreendendo. Então, vamos aguardar. Pois não, José Cá? Um alô para o Geraldo Costa. Um alô para o Geraldo Costa Romero, nosso Gera lá da Bahia. Legal, Gera. Um abraço. Rogério Félix. Rogério Félix. Confere para mim. Não é Rogério, não. Vamos lá. Arnaldo Marigo. Arnaldo Marigo. Nilson Moura. Nilson Moura, grande empresário, grande amigo. Um abraço. Otávio Ramalho. Otávio Ramalho. Ei, esse aí, porra. Ó, não tem o que falar. Marcos Asse. Opa, Marcos Asse, conhecido na esfera da Várzea, como Caicai. Grande abraço. Ni. Newton Tomita, o nosso Ni. Grande Ni. Obrigado pela presença constante na nossa audiência. E a turma da Pracinha, o Zeca, que é nosso diretor. Manda um abraço para todos da turma da Pracinha. Minha vez é o pessoal para se inscrever lá em Ni. Um abraço. E, continuando, nós vamos agora para o Campeonato Paulista, que vai conhecer também, nesse final de semana, os seus semifinalistas. Apesar que, nesse final de semana, terá a primeira rodada, e no meio de semana, o segundo jogo entre os mesmos adversários. Neste sábado, se enfrentam São Caetano e São Paulo, lá em São Caetano, o Anacleto Campanella. Jogo esse marcado para as dezesseis horas. Neste mesmo sábado, às dezenove horas, teremos Novo Horizontino e Palmeiras. É, parece que não, mas o Novo Horizontino é um osso duro de irruê. Terceiro colocado na classificação geral, à frente de São Paulo e Santos. Olho no Novo Horizontino, hein? Amanhã, às dezesseis horas, no Pacaembu, Bragantino e Corinthians, e às dezenove horas, Botafogo e Santos e Ribeirão Preto. Fala, Zeca. Diego Ferreira. Diego Ferreira. Um abraço. Jennifer Pontes. Jennifer Pontes, Diego Ferreira, nosso Godi. O Cono. Zé Alberto Cono, Coninho, grande abraço. Legal. Bom estar aqui com a gente. Legal. Então, esses jogos que nós citamos, São Caetano e São Paulo, Novo Horizontino e Palmeiras, Bragantino e Corinthians e Botafogo e Santos, compõem as quartas de final do Campeonato Paulista. Logicamente, todo mundo vai na esteira, achando que os quatro grandes vão passar. Seria bom para as nações desses times, porém, temos que ficar de olho, porque, de repente, alguma surpresa pode surgir, pode aparecer. O Botafogo jogando em Ribeirão é um time dificílimo. O Novo Horizontino, então, pela campanha que fez, vai trazer problemas ao Palmeiras lá em Novo Horizonte. Eu acho que nem tanto aqui em São Paulo. E o São Caetano é apontado por muitos como a provável zebra dessas quartas de finais. Por quê? Pelo momento do São Paulo, que não tem sido muito bom. O São Paulo está alternando grandes e maus momentos. Até vem de duas vitórias. Isso faz com que o Tricolor crie um pouco de confiança. Mas é um jogo dificílimo hoje lá, no Anacleto Campanella. E a esperança do São Caetano é justamente um grande resultado dentro dos seus domínios. portanto, vamos ter aí uma rodada sensacional, tanto em São Paulo, como no Rio, Rio Grande do Sul, Bahia, em Minas também, né? Em Minas nós teremos Cruzeiro e Patrocinense, Tupi e Tombense, América Mineiro versus Boa Esporte, e teremos o Atlético e o RT também, quartas de final. Esses times grandes como favoritos, mas em Minas geralmente tem acontecido também grandes zebras e alguns clubes de menor porte têm chegado às finais. Portanto, Cruzeiro, Atlético e América, que fiquem de olho, porque os pequenos estão aí procurando espaço dentro do cenário nacional. Pois não, Zé Cá? O Ricardo Valente também. Opa, Ricardo Valente, daqui a pouco a gente se encontra, hein, Ricardo? Temos o curso aí hoje, último dia, daqui a pouco estaremos aí para te dar um abraço, tá ok? Portanto, minha gente, meus amigos, ah, hoje também temos um grande amigo nosso, o Ministrinho, que jogou no São Paulo, no Dente de Leite, com o Muricy, junto com a gente, faz aniversário hoje, a Neide, que sempre acompanha a gente, esposa do Gué, como é conhecido o Ministrinho, né, de Gué, a gente chama ele por Gué, um grande abraço, também estaremos na casa dele, uma grande festa hoje, com os grandes amigos, provavelmente, com a presença do Muricy também, que é o nosso grande amigo, vamos fazer lá uma grande festa, uma grande confraternização, e queria aqui terminar, no dia de hoje, agradecendo a sua audiência, ao nosso canal, pedindo mais uma vez, encarecidamente, que é muito importante para nós, que você se inscreva, né, estamos atingindo nossos objetivos, e compartilhe, curta, e entre sempre em contato com a gente, com os seus comentários, tá bom? Um grande abraço, um bom final de semana, até a próxima terça-feira, com Nações da Bola, tchau!